Deixa eu me apresentar, escute o que eu vou falar Eu sou de cima, filho do dono de tudo Cabra, ruxo e marreto, bem difícil de domar Já fiz aí cobra, já era de cascavel Esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar E contra mim não adianta encantamento Espaço de cruzeada, porte de cobra-cora Não tem mandinha nem reza de pé de santo O meu corpo foi fechado pelo Pai Celestial Pra quem quiser me perseguir eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçada mandoar Meu Deus é forte, fez o seu matar gigante Rebravo, borrar as calças e depois comer capim Quando ele fala, mas parece toboada O valente treme todo, chega até fazer xixi Não adianta emboscar encantamento Meu Deus é poderoso e ele cuida bem de mim Brinchar comigo é cutucar leão noio É brincar com tutanguilha É nada com jacaré Pra quem quiser me perseguir eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçada mandoar Eu fui criado como caboclo no mato Montando cavalo bravo e subindo em açaí Desde mim não aprendi a ter caráter Pois o homem quando fala se falou tem que cumprir Aprendi cedo, crer no homem lá de cima Se falou está falado, é assim que ele é Por isso eu digo, vai cuidar da sua vida Pra achar o que fazer e ver se larga do meu pé Pra quem quiser me perseguir eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraça a tamanduá Abraça a tamanduá não, meu amigo Ah, o tamanduá quando ele abraça Nunca mais Ele solta, né? Até a onça tem o tamanduá Você sabia que Aprender a tocar violão Bota até pra casamento Ninguém sabe Que o nosso primeiro contato foi de professor e aluno Eu fui ensinar exatamente essas bases E segunda voz E termos casados Então resolve o problema de casamento também As pessoas imaginam Que a primeira e a segunda voz A primeira voz É o que É, é, é O que comanda É o principal É, é, não E não é Tecnicamente O segunda voz É o que exige mais dele É o cabelo Outros pensam Que é só cantar Que é só cantar mais baixo Né? Que é a segunda voz Deixa eu te falar outra coisa Quando eu fui gravar minha primeira, minha primeira música É, é, lá em Belém Só no estúdio eu descobri que o que eu fazia Era a oitava Da primeira voz E os técnicos, né? Lá os músicos, os produtores Reprovaram E aí? Pra me aprender Então decorei Né? Ali foi que eu entendi a diferença da primeira voz Pra segunda voz Nós iremos ensinar também Pra esse povo Aí a primeira voz A segunda voz Tá chovendo, mas não é nada não, né? Ó Primeira e segunda voz Primeiramente Ambos tem que estar na mesma escala É apenas Apenas Uma na frequência Frequência alta E outra na frequência Baixa, né? Então qualquer pessoa Que tem Interesse Aprende a diferença E aprende A fazer A primeira voz E a segunda voz Né? Então por exemplo Essa música Nós cantamos É É Deixa eu me apresentar Escuta o que eu vou falar Eu sou de cima Filho do 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 de tudo Cabra roxo e marrendo Bem difícil de domar Então aqui, ó Eu tô cantando aqui Eu sou de cima Filho do 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 cabra roxo e marrendo Bem difícil de domar Primeira voz, né? Nesse caso Tá fazendo A texta A mesma escala, em frequência, é diferente. Então, os dois sons formam um dueto que torna a música mais melódica, mais gostosa de se ouvir. Então, nós vamos estar falando sobre música, no Charles e Lili, né? Inexperiência, você pode deixar os seus comentários e pedir algum assunto. A gente está falando que a quantidade de pessoas que gostam da música, que têm sonhos, né? Então, assim, quando a gente é inexperiente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina que é o que funciona, a gente só descobre que pensa exatamente o contrário quando a gente chega diante de pessoas que têm experiência, né? Então, ouvindo, aprendendo, ele já vai, digamos assim, reciclando aquilo que não funciona, que vai acolumando o caminho, como se diz, né? O caminho mais perto entre dois pontos é a linha reta, né? Então, você perde muito tempo fazendo a ruptura. Pois é isso aí, meu amigo. Um ótimo final de semana para cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E por aqui vamos ficando. Reino Selvagem, Charles e Lili. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.